A medicina legal é um dos pilares da justiça criminal por desempenhar um papel valioso na tomada de decisões e na proteção dos direitos humanos. Quem afirma é a presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forensas. Em balanço dos cinco meses de trabalho, a presidenta do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forensas garantiu à Infopress que durante este tempo de serviço o Instituto realizou um total de 173 perícias, 153 exames sexuais e 120 de sanidade. Fomos, deslocamos para algumas ilhas para diminuição de pendências judiciais, nomeadamente tivemos deslocações para as ilhas de Boa Vista, São Nicolau, São Pontão e para a Ilha do Sal também, onde o objetivo era realizar exames que estavam pendentes, nomeadamente exames sexuais. exames de sanidade e a deslocação à ilha de São Nicolau foram em duas vezes, onde na realidade o início era para a realização de autópsias, autópsias médico-legais e sempre por causa da deslocação a essas ilhas aproveitamos para fazer exames de sanidade, ou seja, polícias médicos-legais. Também o Instituto participou na avaliação dos corpos que tinham sido resgatados no alto mar e trazidos para a Ilha do Sal. Neste momento, segundo a INEI da Cabral Sena, o Instituto tem instalado três serviços. A Clínica Forensa, onde se realizam os exames de sanidade e sexuais, a Psicologia Forensa e a Tanatologia Forensa, responsável pela autópsia. Sena ressalta para a necessidade de haver mais médicos-legistas a trabalhar no Instituto. O Instituto, neste momento, estamos com dois médicos-legistas. Temos um perito médico-legal, temos uma psicóloga forense, temos uma enfermeira-tanatologista e temos o vogal. De certeza que vamos precisar de mais médicos-legistas e neste momento temos 18 colegas a fazer informação de perícias médico-legais, já estão a terminar, falta a parte prática, que em princípio vão realizar em Portugal, porque aqui o número de autópsias que temos não justifica a realização da parte prática de que na realidade precisam fazer. A presidenta do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forensas, perspectiva que em 2024 o Instituto vai ter a sua sede definitiva em Palma Rejo, cidade da praia, onde vai ser criada uma sala de autópsia, um laboratório de genética forense que, segundo a mesma, vai ser criada em conjunto com a polícia judiciária.